Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão O sol me ignorava e agora tá querendo O pai Raul aqui tá chefe, não via, eu só lamento Tu não me queria, hoje tu me atenção Tá querendo, é agora porque o pai é malvadão Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão 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 Alô Rodinho C3, bora Rio C3 Alô RT C3, bora do baldo Aloudi, é nóis Bora ali cê divulgações Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão O sol me ignorava e agora tá querendo O pai Raul aqui tá chefe, não via, eu só lamento Tu não me queria, hoje tu me atenção Tá querendo, é agora porque o pai é malvadão Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Hoje tô chefe, tô chefe, tô chefe, tô chefe, tô chefe Joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Olha o sonido, boizinho, aí Bora pra do Vindutinha A melhor do Miguel da região, viu? Tá vingado, né? Maionese atrevidor O nome dele é pouco doido Ela vem toda danadinha junto com sua amiguinha Tá ligado, né? E a gente se liga O dom dela eu já sei quando toca O mandelão provoca com sua rabi Vem na movimentação Ela vem toda danadinha junto com sua amiguinha E a gente se liga O dom dela eu já sei quando toca O mandelão provoca com sua rabi Vem na movimentação A novinha tem o dom Lance essa pra as faixas rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Lance essa pra as faixas pretas Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação Toma aí! Bora para ir dando a verde Alô gol, fico, era dor No fico, no Coça, alteração Bora para ir dando o rio do Cadê que a graxa? Ela vem toda danadinha junto com sua amiguinha Tá ligado, né? E a gente se liga O dom dela eu já sei quando toca O mandelão provoca com sua rabi Vem na movimentação Ela vem toda danadinha junto com sua amiguinha E a gente se liga O dom dela eu já sei quando toca O mandelão provoca com sua rabi Vem na movimentação Na movimentação Ela vem até o dom Tá ligado, né? Lance essa pra as faixas rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Lance essa pra as faixas pretas Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação É o que é, é o que Tá ligado, né? É o boizinho falando de amor Aumentou o palidão Escuta o boizinho, vai Faz um tempão Que eu não dou tréguas ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Me transformando e se bem me quer A saudade é que nem maré Faz um tempão Que eu não dou tréguas Ao meu coração Ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Tudo por um fio está E se bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me levar do amor 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 A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Tudo por um fio está E se bem me quer A saudade é que nem maré É o boizinho Só a novinha Só a novinha Só a novinha Só a novinha Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho O fim já tô Bem molhando a penta aí Bem molhando assim não quero Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes É sete e seto Com o minuto O bagulho é putaria Vem mulher Dança e não para Olha só como ela desce Com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara É o boizinho, pra frente sempre Com o imperador, coça perturbado Sobe, 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 sobe Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho sempre é doido Vem bolhando a puta aí Vem bolhando assim não para Olha só como ela vem Com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, sete cento por minuto O bagulho é putaria Vem bolha e dança e não para Olha só como ela desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara É o boizinho Pra bater no paredão É o boizinho novamente e não tem jeito Tá com o volume no paredão E atualiza o pentraíba É o cavaquinho da putaria É o verdadeiro cavaquinho Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com lança na metade Com lança na metade Fica logo sem tia Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com lança na metade Fica logo sem tia O pai tá malvadão com fogo no pentão O pai tá malvadão eu vou botar tudão O pai tá malvadão com fogo no pentão O pai tá malvadão eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mistura putaria e piscina Eu adoro quando ela mistura putaria e piscina Met unlocked Met, 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 met os bitbut тот, ti met, tá malvadão E ai 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 names ai 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 veterano real ratio Gosto quando ela mistura putarim e piscina Vou lançar na média, fica logo sem tia Gosto quando ela mistura putarim e piscina Vou lançar na média, fica logo sem tia O pai tá malvadão, com fogo no pintão O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai tá malvadão, com fogo no pintão O pai tá malvadão, eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Bec super snow, bec super snow Bec super snow, bec super snow Os pit, but e met, os pit, but e met Os pit, but e met, 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 met Os pit, but e met, os pit, but e met, os pit, but e met Os pit, but e met, os pit, but e met Tá ligado é? Bora cabeça divulgações O Léo da mídia Bora Rafael da mídia J.F. da mídia Para J.D. Vinho O moleque da mídia, hein Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando tô presente você não fica legal Então não vem mais a pé, pega, fica doida pra foder Me olha com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o boicinho veio pra te enlouquecer Tu sabe que o boicinho veio pra te enlouquecer Com melo melodia pra você se envolver Eu te gato com concentrada me chamar de mal Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixa ela molhadinha pra depois sentar no... Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixa ela molhadinha pra depois sentar no... E você simplesmente já não sabe o que fazer Porque quando eu tô presente você não fica legal Então não vem mais a pé, pega, fica doida pra foder Me olha com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o boicinho veio pra te enlouquecer Tu sabe que o boicinho veio pra te enlouquecer Com melo melodia pra você se envolver Eu te gato com concentrada me chamar de mal Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixa ela molhadinha pra depois sentar no... Au, 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 au Ela tem intimidade com o pirudo marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixa ela molhadinha pra depois sentar no... Bora fiel esporte Velha alvanca Que cê é meu Não é DJ Ha, 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 ha Boizinho tá de volta, ei Alventou num caridão Que o boizinho agora Na piseiragem Na piseiragem Ou vem que vem A caminho da baga eu vou que vou Tô entrando na baba Bailão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Essa fada vai Passa a mão agacha e vai environment Veio pipa Põe universal Viva pipa Viva pipa Até onde, amanhão Viva pipa Vai gordinho CDs, alô do Valdo Aloudi, alô Renan CDs, bora RT CDs, é É o vozinho da piseiragem, é Calma isso aí, vai A caminho da baga eu vou que vou Tô entrando na braba, a bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou, pro beco Essa fada vai, passa a mão, arrasta e vai Viva a mão, viva a mão, viva a mão Atrás de amanhã Viva a mão, viva a mão, viva a mão Atrás de amanhã Tava com saudades Boizinho voltou, alô, moça e cabelo LC divulgações, de fuga Bora, Rafael da mídia, J.F. da mídia Cabeça divulgações É o boizinho Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho O vento é tudo Vem molhando a pantaí Vem molhando assim não quero Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara Entre quatro paredes É sete cento por minuto O bagulho é putaria Vem mulher, dance e não para Olha só como ela desce Com a pereca na minha cara Desce, 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 desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara É o boizinho, pra frente sempre Com o imperador, com o sapo perturbado Só na vinha, só na vinha, só na vinha, só na vinha Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho sempre é doido Bem bolhendo a pontaria, bem bolhendo assim não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, sete e seto por minuto O bagulho é putaria, vem mulher, dança e não para Olha só como ela desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara É o boizinho Pra bater no paredão Orio Jumbo Orio Jumbo